Oi oi simmers, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como ter 16 sims em um lote. Primeiro você vai em um lote desejado, eu vou em um lote da festa que mora um núcleo de 4 pessoas. E aí chegando no lote você precisa mandar os moradores que moram nessa casa trabalhar e ir para a escola se tiver pré-adolescente e adolescente. Você precisa que todos saiam de casa. E aí você precisa ficar de olho para que todos saiam de casa mesmo, você tem que esperar todos saírem e o lote estar vazio. Pode usar também uma família de 6 pessoas, mas aqui no lote eu só usei o núcleo de 4 pessoas e vou chamar mais 10 pessoas, totalizando 14 pessoas. Quando todos saírem vocês chamam os 10 para o lote. E aí vocês colocam eles para fazerem função de um tempo bem demorado, de uma hora se possível, mas que demorem bastante. Vocês vão notar que eu esqueci de colocar um sim para fazer uma função. Então quando a família voltar do trabalho vocês vão perceber que ele vai sair do lote, tá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto